Ok, ah, eu ia fazer a missão desse cara aqui, né? Espera loadar tudo aí... É muito bizarro isso... Provavelmente isso quis ir com mod, né? Mas... Quando você joga de 20 com mod, o seu personagem principal ele carrega esses outros. Vamos começar com aquele primeiro ser bacana aqui, né? Que aqui vai ser foda, bagulho. Já estou lembrando o colchão que por algum motivo vocês estavam morrendo, eu não sei porquê. Um perigo para si e para os outros. E aí, tio, qual que é a parada? Eu preciso chegar mais perto. Então, talvez eu possa sedar ela. Por dentro do cairro, uma forma que tem alguma resenvolução de uma mulher lurcha ao redor para frente a você. Ela lurcha um gurgle. Ela nos senta. Seja calmo e quieto. Não se movimenta. No tom baixo, perguntaram o que diabos há de errado com ela. Seja cuidado. Se você alerta, Herschel. Outro gurgle. Caramba, angrile. E aí, o som de rádio rápida que está correndo para você. Ok... O cara meteu o pé já. Medo de Nathalie. Angústia de Nathalie. Provavelmente aqui não vai dar para quicar em todos, né? Deixa eu primeiro soltar o buff. Aquele está muito longe do outro. Mas, solta esse daqui. Até ia no outro ali, mas a parede impediu. Nossa, esse cara tem muita armadura. O ideal é que eu não mate ela, né? E se mate os bichinhos aqui. Então você provavelmente é o que tanca veneno. Você deve tomar bastante dano de terra. Passava de fogo. E aí, Friedrich, João. Tudo bem? Boa noite. É, então. Não existe conselho de fim em Divinity. Tá, armadura mágica. Todos eles são a mesma coisa praticamente. O de fogo tem menos. Beleza. Aqui vamos soltar... A armadura. Você é o único que está fora do domo, né? Por que você toma ataque de oportunidade, gente? Está dentro do... Tá bom, já que você não quer deixar ir para o domo, sai de perto de mim então. E aí, Mag, boa noite. E aí, Mag, boa noite. Ai. Estão bem. Aqui vamos soltar esse daqui. Qual que estava muito dano de fogo? É esse? Acho que era você. Fogo menos 20%. Tome. Ah, não tem alcance para pegar... A bola de fogo dos outros. Aí é foda. Amanhã. Amanhã é RPGzinho. Se tudo der certo aí... Essa semana eu estou aí preparando um monte de coisas. Não que vai dar para jogar... Essas semanas as coisas que eu estou preparando, mas eu gosto de estar adiantado. Vocês me conhecem. Morde esse comédia aqui. Nossa, dano perfurante é o caminho, velho. Esse dano perfurante é o caminho. Hummm... Esse dano perfurante é o caminho. Eu vou infligir seu brilho aqui. Eu consigo atender ele. Eu vou desistir. Eu vou te desistir. Vou jogar esse daqui aqui. E se você tiver um brilho aqui em cima... Eu vou te ensinar. Eu vou me arreglar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. É que eu não lembro o que eu fiz nessa missão da outra vez, mas o que eu me lembre, eu não deveria matar ela, espero que ele seja certo Dá um slow nesse cara, só pra ele ficar quietinho no meu lugar Pode vir até aqui só pra afastar um pouco da galera, esse aqui vai morrer pra mordida, esse aqui chega o turno de fogo Ou joga ele pra lá pra ficar com o slow também Esta cura, jogue você Agora não tem como você se esconder, agora vai ter que pegar essa bola de fogo E ai? Não para não, vou ter que matar ela mesmo? Matei todos Minha filha chega, já matei seus medos ai O que a missão esta falando dela? O porão de Swans estava sendo usado como enfermaria temporária com uma paciente Ué Então vamos espancar ela E para finalizar o filme ruim, Purge Eu não queria matar ela, velho Não tem outro jeito? Não tem outro jeito? Suas mãos desculpas fazem isso difícil de trabalhar Ele vai ajudar os deuses Eu vou ver o que eu posso aprender dessa menina Então É a missão da cirurgia Como isso aconteceu com você? O espírito de uma jovem jovem A espécie de uma 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 jovem Vamos ver o que o fantasma dela tem a dizer O que está acontecendo? A espécie de uma jovem Eu estava tendo um sonho terrível E... Havia algo que se escrava em cima E fazendo-me fazer coisas As majestras... Eles me arrestaram em arcos Eu me lembro de estar acostumado em uma mesa Eles... Eles colocaram algo em minha cabeça Algo vivo Algo vivo Algo vivo Eu me colocaram em um carro E... Eles disseram que eles me levam para a Fort Joy Que eu deveria ser honrado para ser uma espécie de uma espécie Minhas restrições devem ser feitas Eu me lembro de correr Com o sangue em minhas mãos O resto... O resto... Vá Alguém... Alguém deveria tentar ver o que foi feito para mim Ninguém deveria ter sido feitas Ninguém deveria ter sido feitas Ninguém Só acho que deveria ter traduzido o sobrenome dela Porque... Assim... Bronn de vassoura é com dois os Se não me engano Mas cabeça de vassoura ia ser um sobrenome muito legal Ah... Ok Comer os pésames ai viu senhora Fiz o que eu pude Não sei se eu vou falar com ele agora O cara é rápido hein O cara é rápido hein Esse aqui também ia ficar Gregorius Ganso Ia ficar muito bom mesmo Gregorius Ganso Sensacional o nome Eu vou voltar para o meu trabalho agora Talvez vai me ajudar a tirar minha mente Se você está após uma cura ou um lugar de trade Minha porta sempre aberta Eu não tenho você Espeitando esse tipo de nonsense aqui Não após o que aconteceu com essa menina Hã? Show um respeito Ou se eu estiver no caminho Oxi O Espírito de Deus está literalmente atrás de você amigo Granada de larvas mentais Tá bom Esses machados tu pode vender Porque aqui eu não uso machado Me dói falar isso Mas é verdade Hã... Esse aqui pode vir também Que eu já estou usando outra Esse aqui também Hã... Esse aqui também Hã... Esse aqui também O cara me odeia mano Tava menos que a gente de relação ali Tá De volta as minhas viagens Eu estava indo para... A casa está assim né Isso Salva aí Vamos continuar descendo para cá Acho que aqui a gente já se tem emboscado Talvez que eu não odeia até Ou não Ah... Para chegar ali eu tenho que dar a volta lá por cima Nossa... Que rolê Acho que por aqui dava Tem que vir por aqui ó Opa O que que eu puxei de combate aqui? Alô? Ah... Tá Lá veio o estatuto explosivo Lá veio o estatuto explosivo É só você entrar na briga Lose É só você entrar na briga Aqui não vai dar para acertar ninguém Espírito de Victor Flynn Seja lá quem você for Na nova dragão Brasil Saiu umas regras opcionais para estilas de combate novo Uma buffa ainda mais do Drakhtar Estilo de luta matador gigantes O que que isso faz? Talvez você mandou lá uns PDF Não sei se você viu lá no Discord Que eles mandaram atualizando algumas coisas Eu achei legal que tem um guia de NPC Que tá muito útil Pra fazer ficha Rápido Que eu não preciso pensar muito Sei lá tipo A guilda de bandidos por exemplo Aí tem lá desde bandidinha normal ao mestre assassino Bem legal A outra é só um monte de anotação Pergunta Uma doideira que só Sério que não alcança ainda? Realmente o seu dano baseado no tamanho do oponente é realmente Fortinho hein? Ops Desperda pelo vacilo Não vi que os cara tinha resistência até 100% Ainda bem que eles estão full life já Nesse caso deixo com meus companheiros de equipe aí Hummm Nossa mas eu vou explodir o jogo agora velho Eu vou até salvar porque eu tenho certeza que eu vou crashar o jogo Certeza Essa build do prince vermelho tá tão loucura velho Que cara tapa que eu do com ele eu tenho medo velho Ok quase explodir o jogo só no pulo Agora O que a gente vai fazer? A gente vai soltar Esse daqui que vai soltar mais uma bola de fogo né Se não der certo E vamos Nossa agora que eu vou quebrar o jogo inteiro Mas não Não temos que conseguir dar uma investida Dependendo velho Cada ataque dessa investida Ia sair 3 bolas de fogo Então se eu passasse em todo mundo aqui Eu joguei a explodir Certeza Então não vai dar pra fazer isso agora Então só vamos bater normal Dead I will yield to none I will yield to none I will yield to none Acertou todo mundo Boa E é você de novo amiguinho Então Joga essa daqui que vai quicar em 5 alvos Infrige agonia nesse daqui Eu não posso dar ataque de terra né Ainda bem que Nossa querida druida aqui está se especializando em novas artes Água vocês tomam né É tem uma resistência mas vocês tomam Solta Winter Blast Aqui Oxi O Gareth? A lenda? O que o Gareth está fazendo aqui? É... Vou passar aqui agora? Infelizmente o trânsito Está embaçado velho Você vem aqui gastando um ponto só? Não dá né? O pulo eu já gastei para chegar aqui Eeeee... E é, Arthur, boa noite! Tudo bem? Eu acho que você chegar pertinho ali e dar um 1Tap, você tá vendo? Tá, Lose Vem até aqui E armadura Príncipe Junto com o fogo do profeta Aqui Sai daí, Gareth Ah, você viu que o Gareth tá com dois mil de vidro, você nem porque eu tô preocupado É... solta esse daqui É... solta esse daqui Eu vou matar hoje Não sei se o meu explodiu, foda-se Nossa 500 de explosão, ainda bem que tá tudo tranquilo aqui Nossa, aguenta vai, príncipe, eu te dei um monte de... Desarmadura Ok, vem até... aqui? Você morreu por fogo de preferência HF, vai que é tua Onde você tá indo, amigo? Ok, boa Combo com a minha skill que congelou o cara Não matou o de trás, mas acho que ele morre quando for andar É... É a maior certeza, tá com um uso de vida Um toque de fogo nele aqui Ele é meu E... vamos aumentar a resistência de fogo E... vamos aumentar a resistência de fogo E... vamos aumentar a resistência de fogo Precisa-se Não, em teoria você pode matar todos os NPCs do Divinity, né? Mas o Moshin não tem restricção de fogo que você não pode matar O que acontece com a história se você matar todos os NPCs? Alguém já deve ter feito isso com certeza no Youtube, mas... Você tem que ganhar, né? Tipo o Gareth, por exemplo, pra você matar ele Galera não sai lá do Forte de hoje, né? É verdade o que a velha miss me disse Victor, ela é lá? Você não pode brincar para sempre É só um momento de tempo antes que a sua sorte saiba Amém, senhor Ok O Gareth está fazendo uma sepultura ali, velho Das novidades eu quero ir Que pegue aí, Gareth Gareth sepultura em monotonia Gareth sepultura lentamente em você Seu sonho está est��ida e seu voz unônoma Eu estou agregando os santos dos irmãos deüt Manyam Eu pedi que você mostre seu respeito. Caralho, eu só perguntei o que está acontecendo, amigo. Gareth muda para continuar sua tarefa, mas sua cadência falte. Ele pausa, o silêncio resta, pedindo de ser rompido. Não, claro que você não. Deus acordado, eu vejo o sangue do Seeker sepando no ar. Eu esperei através dos corpos na caixa da Lady Vengeance. Mas quando os olhos semelhantes olhando para você são suas próprias mãos, eu só não sabia. Eu não sabia que a escuridão estava além da dor. Agora, bem... Agora eu faço. Você se pergunta o que poderia ter feito isso. Os filhos de Dallas. Estão tão ajudantes que eles também. As abominas fazem o trabalho desculpa e os brancos mantêm suas roupas secas. Conveniente. Eles ainda estão lá, espalhando o seu rancido cheio através da casa. Os paladins vêm para limpar a perda. Em nome de Lucian, eles dizem, e eles parecem acreditar. Gareth se separa de você. Seus olhos passam sobre as caixas de metade, e ele toma um respirador. Eu... Eu sou o que foi pecado. Uma litana semelhante. Quantas peças ele toma? Quantas peças eu tenho que cair? Quantas peças eu tenho que cair? Quantas peças eu tenho que perder para os deuses escutarem? Gareth forneamente exhala e olha para você para a casa do próximo. Você acha que ele pode pegar a caixa da caixa da caixa em dois. Quem são eles? Se você me perguntasse ontem, eu diria que eles eram os únicos que restam no Ordem Divino, valendo seu peso em salto. Eu tenho honrado a sua devoção ao nosso perdido Lucian. Mas hoje, não sei. Os paladins once lutaram com a Criação Black em comando de Lucian. A coisa mais corretiva que eles poderiam fazer agora é colocar suas mãos no Ordem. Eu não estou pegando minhas mãos. Eu não tenho uso de platitudes. Não de qualquer um maluco, que foi escolhido como a Criação Especial. Você espere que você ouve o palco de Gareth, se escorre mais rápido do que uma caixa de caixa. Você nunca ouviu essa coisa antes, mas você lembra que o coração de Gareth é perto da caixa. Se você quiser me ajudar, então você encontra a Criação Black, que ordenou a criação. Qualquer que está entre você e a criação, não importa qual a criação que voam ou a Criação que seguem, fazê-los criação! Criação Black em comando. Criação Black em comando. Eu mandaria essa aqui se fosse sensato, mas... dá pra entender o ódio, não é verdade? Hmm... Hmm... Persuasão, memória herói. Traz as palavras de Lucian, um tolo age guiado pela raiva. Dizer que ele não deve agir por impulso. Tomy. Sua espalda clenca fortalece mais. E então, em um instante, guarda Gareth está rompido. Teve bem nos olhos. Com todos os brinquedos, uma brilhante de tristeza caiu em suas costas. Meu pai... Ele não fez nada. Peço desculpas. Pronto. Mais honesto do que eu. Eu daria minha própria vida para trazer eles de volta. Eu nunca... Eu nunca tive essa última chance de dizer que eu amo eles. Eu nunca tive que dizer adeus. Você está certo. Não há mais nada a ser feito aqui. Lucian, me desculpe. Me desculpe. E, por favor, Deus que me desculpe. Por favor, me desculpe também. Está tranquilo, amigo. É muito mancado eu cavar a cova de seus pais. Não quer dizer, eu não falo isso não. O bagulho é foda, velho. Eu não sei onde você está indo, mas... E aí, galera. Tudo bem? Além disso, qual é a alternativa? Guardar essa porta para sempre? Os dois paladins que o Gareth mencionou estão argumentando em frente da porta para a modesta farmstead. Enquanto eles percebem a sua chegada, eles pararam de falar e olham a você fisicamente. Nós estamos guardando essa casa. Certo de ficar bem atrás. Há um monte de monstros silenciais dentro, que gostaram de sangue hoje. O seu alma é legal, tá? Achei foda esse alma aí. Eles não mataram ninguém. Os magistrados que controlaram eles fizeram. Você conhece a Dona. Ela não iria para ela. Não até que eles viraram ela. Mas eles viraram ela. E agora ela não é Dona mais. Pegá-la em sua cabeça. A pobreza deve ser colocada. Não, espera! Talvez... 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 Talvez elas possa ser fechadas. Quando todo esse sossexão é terminado. O outro paladino rolls o seu olho e riu as ele se torna para frente a você. Em qualquer lugar, é nosso negócio, não o seu. Talvez você fique bem longe da porta e você estará perfeitamente seguro. Você não pode fazer isso. Estas... Estas eram pessoas que foram amadas. Não é certo que os apocalipse de um zumbi. Os caras veem o zumbi, que eram conhecido deles e falam Ah, mas ele era nosso amiguinho, nosso vizinho. Tão amoroso ele. Aí vai lá o zumbi e arranca o braço do cara fora. É assim que morreram o apocalipse de um zumbi. Virou zumbi e pronto. Virou mão excelente é a mesma coisa. Dizer para ele pensar o que a dona iria querer. Você... Você está certo. Aqui, peça a chave. Nós... Nós vamos te deixar. Eu não... Você vai se lembrar como ela era, Jad. A verdadeira. O Paladin William cria sua graça a você. E com o último sorriso na casa, o Paladin Jad vira para seguir sua companhia. Mas... Ah... Ah... Sai daqui. Vai lá com o Gareth. O Gareth foi para cima. Estão se sentindo para cima também? Está se sentindo para baixo? Ok. Vai para baixo então. Que eu vou cuidar dessa atleta aqui agora. Com licença. Os caras level 1, velho. Muito fracos. O que é isso? Tem o espírito da galera aqui. Eles não vão falar nada. O Lumpen Silent Monk está como uma pílula de sangue. Então, ainda parece que ele não está mesmo respirando. Ele olha através de seus olhos com desinteresse, enquanto a vida se abriu do seu corpo, desculpa por desculpa, até que ele saiba e a sangue que o guarda se abriu na terra. O que é esses fantasmas aqui? Deixe o Gareth sempre escolher o caminho certo. Perguntar o que aconteceu aqui. Nada que não vimos. Nós sempre sabíamos que o Gareth estava morto por grandeza. Como um garoto, ele ia lutar pelas verdes com a pedra de pedra, dizendo que os demônios imaginários, protegendo-nos de qualquer mal que ele desejava. Nós também sabíamos que o bom garoto faz inimigos. Nós sabíamos que o mal que ele chegaria, e assim ele foi. Não como um garoto ou como um garoto, mas como um garoto que o Gareth conhecia de um amigo. Jonathan. Ele assistiu alegremente quando esses chamblings descendo. Parece que ele era um jogo. Como um teatro. Nós nunca sabíamos o Gareth. Os direitos sempre pagam um preço. Sejam os seteiros. Ele sempre será o herói que o conhecemos. A verdade pode ser difícil. Nós todos queremos acreditar em um outro. É o que nos separa do vazio. É o que nos faz a nossa existência valente. É o que fazemos no próximo que nos define. Nós podemos responder com trechamento. Ou nós podemos se levantar por cima. Dizer que você fará o melhor jogo para colocar a Gareth no caminho certo. Agradecer os irem andando. É, a vingança é o melhor remédio. Sim, rapaz. Para de falar bosta aí. Morto não fala. Escuro de brinquedo. Filho contra pai. Ligueiras da Diarx. Living Death. Bastão. Interessante. Inclusive, opa. Estou com um monte de equipamento aqui para identificar, se não me engano. A alternativa é a melhor vida. Trinta e quatro, vinte e três. Destreza. Não tem um monte de equipamento aqui para usar. Você pode usar a luz. Que estranho. Você pode usar a luz. Então, tá certo. Ah, é o bastão Esse bastão dá 37 e 45 Seguida de 50 e 61 Mas de veneno já tenho eu que dou de dano né, então seria bom se tem um cajado que dá o mesmo elemento que meu E eu não quero tirar meus escudos pra colocar esse negócio não Tá, o Gareth ele subiu pra cá, seja lá onde pra cá é E esse cara brigando com o vento aqui Esse magister não morreu por um pedaço, de qualquer forma Voidwoken, o sorcerer está derrubado, Voidwoken Fulmao, não deixe eles sobre a cajada O magister espectral levanta sua pedaço e a espécie contra um foe de voidwoken Boa sorte, você não vai imaginar Opa 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 O que é... Acabou. Ae, 29, 9, 99, chee chee. Obrigado pela descrição de 29 meses, Matheus. Eu não vou para o apoio. Ok. Cheezé, só me lembro de traumas. Traumas de guerras passadas. Mestre lenhador. Esse cara tá chamando qualquer um pra lutar mesmo, não é verdade? Se o bichinho pular pra cá, vai ser forte de volta Estou pronto! Estou pronto! Aventa e aqui que não tem muito o que fazer Aventa e aqui que não tem muito o que fazer Tá, joga esse daqui que eu acho que mata Se bem que na verdade joga esse daqui Boa Quer acertar 3 inimigos Vai Lenhador, confio em Lenhador fazendo merda Ok, boa Subestimei O cara meteu um Redemoinha Vem até aqui 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 Ataca esse rapaz aqui Respecificado Respecificado Lixo Você vem pra cá Tá Vem até aqui Dá pra acertar os dois? Dois Acertei até o amiguinho aqui 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 Cuidado Cuidado aí mestre Eu vou jogar uma foice Talvez eu te acerte querendo Putz Que coisa hein velho Agora é só matar os mestres Agora é só matar os mestres Cliquei no pixel errado no último segundo Cliquei no pixel errado no último segundo O cara acabou de levantar e já caiu de novo Vamos Três tapas aqui Tá vivo ainda? Que coisa é minha Eu acho que pega mesmo assim Tá lá Só não matei o NPC que tava aqui dentro Chorando Ué ela morreu? Fico que matei não hein Fico que matei não hein Não assuma esse BO velho Tava viva quando eu cheguei Fala aí senhora Pode parar de tremer já velho Ela tem a sua mão Em um esforço desesperado Para estivar o brilho Algo 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 Um sonho feio encontra o seu ouro, um raspo de metal em um leite, um esforço despeitado. Os olhos do Espírito brilham com pânico. Ela levanta suas mãos protetivamente. Uma sensação tranquila passando por você. Por um momento, parece que você pode ouvir uma voz distante de homem que atende uma confusão. Os olhos do Espírito parecem fixar em você um brilho de lucidez. O grande Magister fez isso. Ele não queria que eu fosse inocente. Eu ouvi eles chamarem o Stanley, quando eu saí na terra. O momento passa. Há um esforço de metal em meio do céu. O Espírito se torna em trás. Uma gacha silva abrindo o tamanho do seu torso. E o fantasma caiu. Pois é né velho. Aos que duvidaram, finalmente lançou o Morde do Nagash. Vesco de gelo 2. Fiquei muito feliz de ver que lançou. Os equipamentos que eu peguei. Pila de madeira, lixo. Tinha uma pilha de madeira dentro da pilha de madeira. Pela de madeira, lixo. Você não pode ajudar! O problema é essa aí a ferramenta né? É uma das últimas coisas que vai sair não é? Do que está previsto lá naquele conto. Estas pessoas foram mortas por escadas, não Voidwoke. Eu vou te dar uma alerta direita, estrangeiro. Voltem e saem daqui, se você quiser acabar com esse maldito. Ele põe um chão nos rios de um corpo próximo. O que eles fizeram é muito pior do que o que eles conseguem. Este loto foram simpatizadores. A boa majestade morreu graças ao que eles estavam escondendo. Ele gestiona a destrução da destruição do Voidwoke na área. Eles forçaram a nossa cabeça. Temos que fazer o que é necessário para manter a rota na beira. Eu vou suferar que não importa o que ele diga, senão deixará os assassinatos dele em punis. Oh, você poderia ter apenas passeado. Eu estou forte. Eu tenho certeza. E abriu-me a sua cabeça. Não sei se você usa. Ah, você pode ter bloqueado em Silver, claramente dava. Deixar um slowzinho da galera ali no chão, você toma esse aqui, esse cara ta forte em, porra eu não descansei pra ganhar ponto de essência? Enfim, foda-se. Falha minha. Mandei pra pegar um no slow, já valeu a pena. É... aqui... Não! 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 Tá... solta esse daqui nesse cara aqui... E... sou o Pierce Nesse cara aqui O nosso Não quero usar armadura que esse cara aqui vai se virar cocair já já velho Macetando mestres Vamos ver quando que vai vir O medo permanece Tinha que ser uma das primeiras coisas deles lançadas no jogo velho Esse kit de mod Que é o que faz o jogo ficar vivo velho Só tem gente jogando armor 3T hoje em causa dos mods Se não Hum Solta um bird nesse cara aqui 3 é hora O que você não é mais nosso? O que você não é mais nosso? Tchau Certo Legal Esse aqui está com 3 de vida Esse aqui morreu Vou pegar esse daqui Não vou pegar esse daqui Não consigo tacar nada no aliado Não consigo tacar nada no aliado O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. 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 Tudo isso para matar um fantástico que já esta morto. Eu vou fazer isso. Eu estou pronto! Ok. Sucesso. Você está orgulhoso? Estou orgulhoso de estar no caminho da justiça? Estou orgulhoso de permitir que o Voidwoken abraça a terra? Estou orgulhoso de seus erros? Você está orgulhoso? Você está orgulhoso? Feliz de lutar contra as criaturas do vazio e feliz de lutar contra as criaturas do Mestres? Escutir com ele. Ele foi enganado por Alexander, Dallis e toda a Ordem. É verdade. Uma brilhante brilhante surgiu de um pedaço de contempo do espírito. O Ordem tem algo que você nunca poderia entender. Um código. Sua brilhante abriga. Traitores como você. Você não tem um código. Você brilhante o ricochete de um conflito para o outro, misturando o pão enquanto escondendo o virtuoso. Você pretende ter honra. Mas você é uma fraude. Você começa a achar que esse poder de ver fantasma talvez não seja tão legal, velho. Você mata o cara que já é chato e você tem que ficar aguentando ele falar depois também. Depois que ele já morreu. Puta que pareça. Adaga sem identificação. Melhor. Calma aí, senhora. Estou chegando. Cortar as coisas que aprendem. Cortar as coisas que aprendem. Obrigado. Suas correntinhas estrelas quiveram enquanto ela pesquisa as paredes de sangue. É como um mal-não. Apenas que você nunca acorda. Cap? Ok, uma está salva. Nuno que não se torna, quando ele tenta frutalmente liberar as mãos da paredes de pescoção. Obrigada. Ele olha o corpo do seu irmão, o seu olho brilho brilho, com os meus olhos, mal com os frutos, mas ninguém quebrasse a liberdade. Eu. Não vou. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos nenhum disso. Mataram aqui o Henry Crossley. É, se você não tem leva, tem que usar a lábia, né, Nicholas? É a regra. Obviamente que não funciona, nem todo bicho dá pra cima da lábia. Ouvi um quadro bonito isso aqui. Vai valer uma nota no mercado. Opa, escutei o que ele puxando de espada. A parada tá séria aqui. E tem alguém aqui em cima, aqui, que eu não falei. Boa tarde, senhora. O espírito de uma garrafa olhou despondentemente ao seu corpo e aos seus amados. Uma palavra de uma garrafa, amigo. Nunca ajuda uma garrafa. Eles só trazem a morte em seu tempo. Perguntei o que aconteceu. Ela estava ajudando o essencialista? Não, não eu. É meus amados. Muitas garrafas. Muitas garrafas. Muitas garrafas. Muitas garrafas. Eu fiz a verdadeira coisa. Deixei os magistrados saber o que estava acontecendo. É, rapido. Pronto. Mas quando eles vieram para ele, eles se conjuraram todos esses monstros. Os magistrados estavam muito ocupados de ajudarem a me salvar e a minha própria... ...murdera em um soldado de soldado. Curvar a cabeça e serão de solidariedade ir embora. Tem muito o que fazer, né? O estenco de um muro do Voidwoken assalou-te. A ideia ocorre... ... que o soldado causou isso? Ainda se quiser, não fiz nada de errado. A source pode ter causado isso, mas só a source pode ser certo. Os magistrados estão blindados à sua luz. ... porque não tem como você brigar com ele como flor. Então, você tem que equilibrar a força para ganhar. Esse seria o mesmo conceito. A source pode ser usada para você. Isso é o que os magistrados precisam aprender. Para pensar... ... que essa destruição poderia ter sido abertada... ... se os sorcerores tiverem mostrado alguma restrição. Talvez os magistrados estejam mais justificados do que eu imaginava. ... que estarão praticados com os ministros. Mestre Herrmann Opa, olá, tudo bem? Prometer não machucá-la Como eu lhe disse, Mestre, você pode procurar a casa tudo o que você quiser A Sorcerer não está aqui, as portas estão fechadas e a casa não é mesmo minha Mestre me disse de ficar em frente até que eles caíram a Sorcerer E eu não quero afetá-los quando estão no caminho de guerra Se as horas continuarem repetindo para si mesma, tudo vai ficar bem Ela閉ma seus olhos e começa a whisper Tudo vai estar tudo bem, tudo vai estar tudo bem, tudo vai estar tudo bem Tudo vai estar tudo bem, tudo vai estar tudo bem Tudo vai estar tudo bem Como está aqui atrás? Por que você está aqui, Loser? Se você está seguindo o grupo doito com eles Ah, é questão de querer sujar o pé de Venenais Eu vou te contar Esse personagem de Divinity é fresco Viu? Aí, volta para o arqueiro que eu vou explodir todos vocês de porrada agora Pronto Viu, Sorcerer! Não vai confiar Os caras recuperam a armadura, é foda Isso não está certo Ah, vou falar com vocês para atacar vocês Ele se torna para você Então, ele respirar profundamente através do seu nariz Sua boca estendida, como se você estivesse gostando do ar Desde quando o arqueiro Eu sou desesperado Dizer que Raymond pode ir para o inferno E que ele pode ir junto Ele te dá um longo olhar Descobrindo, ele respirando forte Sua boca desculpa entre os seus olhos Ele inhala profundamente E então, de repente, ele chega para sua arma E grita Sorcerer É, rapaz Atrofia no suporte, muito bom Esse silenciado me fodeu, velho Solta esse aqui Sandrigo, obrigado pelo follow, seu bem-vindo E terremoto Sente a pressão, neném Ué, não pegou um dos caras lá? Ok, quem quer pegar? Você vai para lá com seus amiguinhos Eu tenho um presentinho para você Eu tenho um presentinho para você, já já Aumenta a chance de crítico do príncipe Bufa aqui com o Brajar E fã E fã E fã E fã, acho que você pode ficar com esse cara aqui, velho Tá, não tem problema Dá um tiro de reação aí E falar nele Para se ele tentar correr Ele vai tomar dano Usa esse daqui E agora, vamos dar um pulinho lá atrás Olá, tudo bem? Você sai de perto já sabe, né? Tá bom Tá, pô 500 Eu fui nem backstab Solta essa daqui Lá agora Acertar todos eles E joga a força Para se roubar a vida Falei para não sair de perto Falei para ele O que eu vou faz? Lá atrás 2 para a valla 109 de vida Acho que eu tenho que jogar os 3 para matar Level up Chuva abençoada aqui, só para a galera ficar de bem Ora ora, ele também tem Firebrand Aqui tem Fireball Oxi, a Fireball refletiu por causa do negócio do príncipe e voltou na gente O cara mandou a play, porque eu falei, mano, você surgiu para o Fireball em um lugar que só tem um cara Mas ele foi além, ele sabia que ia refletir e voltar na gente Não dá para subestimar a máquina não Eu vou te servir hoje Ele também tem que jogar osutatos O cara vai ser sem você Toque venenoso Soquinho Vai de base Apenas macetando hoje Até agora ninguém parou a gente Tem um alçapão aqui Ah, tem que falar com o fantasma ali, peraí Espírito da Mestra blá 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 Concentraram-se nos pensamentos dele Ele torna-se, tão rápido que você não vê o movimento Seus olhos sejam limpos, como se o fôdeage um atingido Ele tenta falar, mas perde a força de fazer mais que c TY tones duas言ades A blá the blá the blá the blá Profundas palavras, vou até dar level up depois disso Eu vou aumentar memória, que eu quero magias novas Assim que possível Coloca a hidrosofia Aqui pode colocar A princípio está com dois slots ainda Só uma escala com inteligência Então coloque mais inteligência Aqui duas armas Aqui pode colocar destreza e constituição Acho que necromancia Vamos pedir que tem alguma coisa de necromancia para colocar Inteligência aqui para você E memória Pode colocar duas mãos Para fechar, louse, constituição Memória, você tem quatro slots Tem bastante coisa Coloca Constituição E Invocação Seria uma boa para você Buffar o seu anjo que você invoca Vamos ver o que tem aqui embaixo Olá amigo, tudo bem? Ou em anchorete O homem brandiza uma espelha, pronta para lutar Uma arma curiosa, simples, mas pesada Parece que não tem lugar nas mãos de um simples trabalhador Se isso é o que ele é Você tem suas dúvidas Porque a espelha exulta um poder mal Porque a espelha exulta um poder mal Volte-se, mestre Ou eu vou cortar suas mentes Como eu fiz no último cara Dizer que os mestres estão mortos e que ele pode ser quando quiser Mas que ele deve fazer isso desarmado Os mestres estão mortos? O que? Todos? Dizer que somente aqueles que estavam do lado de fora E você fez isso? Eu não sei se eu te agradeço ou te feio Eu aceito o agradecimento, amigo Você tem eles E com isso, eu vou deixar ele ir Ele te dá uma saluta forte E aí, cumpre a carreira para enfrentar seu destino Vai na fé, não quero essa espada não Escudo de ouro, anel sombrio O pensamento ocorre Os mestres estão se livrando do caminho de Luciano Os mestres perderam a alma E eu sinto que isso é obra de Dalis Os mestres escutam em um nome de Deus O Dullar se torna o seu entendimento de sua mensagem Luciano seria apagado E aí, a frase, hein Essa frase é muito boa Eles estavam sempre honrados A sua dedicação para a sua causa é quase admirável Se um pudesse admirar um pão de barulhos raros Não tem nada como um zélico Para conseguir a mensagem errada Às vezes eu penso que as pessoas que fazem o mais rucos São as pessoas que realmente não conseguem o mais Caralho, o Príncipe Vermelho e a Lose Estão pontuais e atuais em 2022 Simplesmente sensacional Que diálogo, amigos Ih, eu tô pesado Foi tão pesada essa conversa que eu até fiquei pesado Escudo de ouro, anel sombrio Deixa eu ver Nossa, o meu é muito melhor Pior que isso aqui não é Poder eu ver para o povo dessa reina Eles nem pediram o colar dela Só acreditar Ela falou, tá viva Ah, então tá bom Se você tá falando que ela tá viva, eu acredito Nossa, quanta chave, quanto lixo Meu Deus O perigo é que aquele negócio de organizar é mais bagunça do que organiza Isso foi o meu planeta Desculpa Isso foi o meu planeta A casa do pai. Ele morre. Bem, não há nada para mim aqui. Se ele fosse o tipo de crime, ele faria uma dor, mas isso não parece ser o caminho dele. Você o deixe para ele. Quem é você? Tiro de reação. A glória é minha. E aí, junta mais. Será que eu vou jogar a cura do meu morto-vivo? Deixa o cara em paz. A fortificada não dá para teleportar ele, na verdade. Joga o negócio de uma taxa de critico. Mas eu posso puxar essa. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Eu vou jogar a차�ona à criação. E infligir a agonia naquele cara ali. Double kill. Fireball simplesmente, absurdamente ridícula. Eu achei que essa classe infernal ia dar menos dano que se você castasse mais a distância. Mas é muito pelo contrário. É muito forte, cara. Hummm... Ok, está aberto aqui. Quando estiver aberto eu explodir essa merda. Que eu estou brabo hoje, velho. Ninguém segura. O que que passou aqui? É... Negócio obscuro nos poços negros. A área está fortemente guardada. Devemos estar nos aproximando. A questão é do que? Você pode nosar em seu campo, mas veja. Os doces estão restriccados. Mesmo eu não vou permitir lá. Se você volta a morrer, não diga que eu não te perdoe. Talvez se eu fizer isso mais simples, você me diga onde é o Hanag e eu chamo a execução da sua família. Não pegue com mim, sorcerer. Você sabe onde é a sua mistress e eu sei que você sabe, então fale. E para quem não conhece, eu não vou falar mais nada além disso. Vocês vão ver porque a gente fez esse combate. Eu não sei onde o Hanag foi. Eu vou te dizer se eu fiz. Eu sinto em meu pai. Oh, ele sinto. Você ouviu isso, todo mundo? Ele sinto. Por que? Isso é quase tão bom que uma promessa de Pinky. A espada está loucão, velho? Você veio para o show, mulher? Bom tempo. A cena de interrogação está terminada, então estamos quase no clímax. Ele está procurando o Hanag? Ah, o Hanag. Eu sei. Ah, esse cara que eu estou procurando. Nossa, os pontos se ligaram e minha cabeça explodiu agora. Nossa, velho. Cada vez que eu vim aqui, eu nem sabia quem era esse cara, quem era Hanag. Agora eu sei tudo. Nossa, meu Deus. Agora eu vou matar esse cara. Passou emoção. Branjira, eu vou mostrar como você pensa o desenho dele. Ele se sentiu em sua frente e se sentiu em você. Nesse momento, o sacerdoteiro desprezou de suas roupas, prontamente mostrando um dagger que ele tinha escondido em sua palma. Não, eu vou matar todos vocês. Eu não sei. Muitos bichos. Tranquilo. É... Down. Ah, que fase, amigos. Ah, mas o ideal é usar mesmo, velho. O cara tirou para mim um pouco da armadura dele. Então, atordoado, o lixo. Sorcero na luta! Conte-o! Venha até aqui! Solta essa belezinha aqui! O cara errou o suporte! Seu prêmio por terra de suporte é conhecer uma barraca que está aqui atrás! Aproveita sua estadia! Esse é seu prêmio por terra de suporte! Errar o suporte é fim de carreira! Pelo amor deus! Morde... Primeiro vem com o dash aqui! Não, na verdade usa esse daqui! Morde o rapaz aqui! Tome! Mais encorajar para aumentar a adoração aí! Finalmente o Massa Tricks! Tome! 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 Finalmente! Fala! 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 todos, ninguém. Tá, vou ter que usar minhas magias de gelo aqui. Os dois estão geladinhos, então agora fiquem congeladinhos. Que isso, essa barreira mística aqui de fumaça que não acerta ninguém. Tá mostrando que vai acertar os caras e não acerta. A chuva vocês tomam, né? Aeee, obrigado. Três congelados. Não quero jogar vocês pra longe não porque senão vou ter que descer lá pra bater neles com o príncipe, então fica aí. Como que eu vou ser pulando aqui pra cá e pra cá? É, vem até aqui que o negócio tá cabuloso nesse cantinho aqui, velho. Se o morcego é errado, eu desisto. Aeee, obrigado velho. Caramba! Tem que cuidar de tamanha. Pega essas magias aí, viu cara? Você quase matou a gente. Ok... Vamos chamar a valquíria, quer dizer... Embora a valquíria seja um anjo, mas enfim... E a armadura pro rapaz que a gente veio salvar. Pronto, 700 mil de armadura. Quero ver essa merda de morrer. Pronto, 700 mil de armadura. É, vai ser um anjo guardião. Pra compartilhar dano com todo mundo. Eeeee... Porradaão. Eeeeee... Porradaão. Eeeeee... Porradaão. Eeee... Porradaão. Eeeeee... Porradaão. Eeeee... Porradaão. Eeeee... Porradaão. Eeeee... Porradaão. O que joga foi esse aqui em baixo E o Daze in Bolt também E para finalizar sou o Pierce E agora veio algum diferente Olha o primordial do vazio, é esse daqui Só de olhar já da medo Vai NPC, eu confio em você, bata nas gosmas O cara ta nem ai para gosmas Ahn... Rebuke é para empurrar os inimigos para longe Esse aqui é para puxar Antes de eu jogar ele para longe Aproveitar que esse é o único... Ah, peito de cor não vai tomar dano né Ainda toma Esse aqui é o único bicho que eu vou dar dano Então... Agora você, príncipe Dá vontade de ir lá e descer só para aqueles bichos de baixo E eu acho que é até melhor fazer isso O problema é que se você ficar sozinho A chance de você morrer lá é altíssima Então... Eita... Olha que eu estou ouvindo um tarado né gente Ok... Vamos jogar aqui... Sabotagem... Pode ser... O importante é matar o fogo primordial Eu vou dar dano até amanhã Eu vou dar dano até amanhã Caralho... Nota 10 para esse pulo ai velho Olimpíadas O cara atravessou o mapa com o pulo ali Isso, junta aqui que ai a bola de fogo vai ter mais efeitos Daí se não pula né Como que você errou uma gosma velho? Como que uma gosma errou outra gosma? Literalmente se fundir velho Sei lá como é que se ataca Eita poa... Ok... Ok... Estamos bem por hora Poderia jogar um blessed rain aqui Para tirar esse negro fogo da galera Embora só a Valkyria Estar aflita com o necro fogo por enquanto Então neste caso... Vamos jogar esse daqui primeiro Vamos jogar o necro fogo aqui Se eu jogar o necro fogo aqui Oh... A chua abençoada vai dar bosta né A chua abençoada vai dar bosta né Empurrar ninguém é não tem como Eu acho que vou segurar a chua abençoada Tem pouco necro fogo aqui ainda E eles vão jogar o necro fogo aqui Dois segundos depois Sumidão e morreu Ah cavaleiro você vai conseguir chegar aqui cara Eu confio Em algum momento Vamos jogar o necro fogo aqui Tá aqui agora Vamos soltar Esse daqui aqui Daninho humilde E... Joga Fantasminha camara lá em baixo Puxa E um purge nesse bicho aqui Um foi Esse tá quase Morreu Tá aqui temos um problema Porque os dois estão de amiguzades aqui E o que eu posso fazer contra isso O primeiro negócio afeta inimigos Se eu te puxasse Se não eu puxava todo mundo Empurrava E provavelmente matava Os três aqui Minhas skills Esquece que não dá pra soltar Veneno você toma dano né Veneno você toma Ou seja eu posso usar esse daqui A aplicação das dreads Mas aí só vai acertar você de qualquer jeito Então... Dá um toquezinho E agora que começou a pegar literalmente fogo o negócio Criatura de fogo do vazio Esse é problema Não É... Poison wave É uma dura pra todo mundo aqui vai Melhor que você faz E na dúvida Redoma pra galera aqui Que a situação Você está prestes a ficar tensa e dramática Amigos Que a situação está prestes a ficar tensa e dramática Amigos Ah essa tem isso ai né amigo Já pulou aqui em cima né É... Oi... É... É... Ué? Não entendi o que está acontecendo Alô? O que está você? Fantasma morreu do nada. Você toma dano de água, altíssimo terra você toma dano pelo menos. Então eu vou tentar focar em acertar o seu amigo que está aqui atrás. Ele está com o Squirt 3. Esse não vai chegar lá nele. Mas solta mesmo assim. Smuldred. Está morto. Boa noite. O Jonathan é o cara que a gente está procurando também, que caiu lá o Gareth. Já resolvemos também matando ele. O que é que você está procurando? 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 O que é que você procurar assim? Também não dá. Não dá para morder aliado. O vampiro tem um certo problema para atacar os bichos com as suas armas. O que é que você está procurando? O cara que errou, velho. Muito bom. E aí. Por mais que essas merdas se curam no fogo agora? O cara tem Epidemic of Fire, velho. Meu chapéu, velho. Olha só para não voltar o combate desde o começo. Eu vou dar um save aqui. Você limpa os bichos de óleo, eu limpo os bichos de fogo. É justo. Você quer limpar tudo, né? Claro. Eu vou dar uma batida. Ai. Mano, cadê meu turno, velho? Eu preciso bater em área nesses bichos. Ih, até o lenhador que queria vir para cá está vindo agora. Ok Ok Tá, vamos tentar retribuir o carinho ali O principal é matar esses fogos primordial Os caras são os mais sinistros O Diolio nem preocupa muito Porque o Diolio quase não dá dano Tá meio chute de passar aqui Ó Nunca duvidei Pena que ele vai morrer no próximo turno Boa Isso ai Me ajuda a matar eles Que depois eu mato vocês No caso Esse aqui não vai acertar todo mundo Dá pra jogar esse aqui Gelado E embora nos granados de gelo Acho que é justo Congelado É você que lute ai embaixo amigo Porque eu estou me virando aqui Cleansing wounds Cleansing wounds é pra curar né Sucesso Vamos Pior que esses bichos de fogo Eles tem pouquíssima armadura física Um cara dando dano físico Matava eles assim ó Só que a PT inteira aqui é a PT inteligente Então Não tem muito o que fazer O que o esqueleto foi fazer no cabeleireiro Fazer as costeletas Então Então Tá certo né O que eu sei que vai fazer aqui É Esse aqui não vai ajudar nada Como é que não tem literalmente o que fazer aqui velho Qualquer magia sua vai dar dano de fogo E só ajudar eles Que situação hein Que situação hein Só poder fazer Não posso primorizar a técnica Pra ficar soltando só buff Granada de gelo É o que eu tenho aqui velho pra jogar Ele já tá congelado já Vou jogar nesse daqui ó Vamos É o que dá Vamos puxar esse amiguinho Pra cá Vamos puxar esse amiguinho Vou deixar ele com o Neostatus de fraco aí pra reduzir o dano que ele dá. Boa. Aí eu vou morder ele pra reduzir ainda mais o dano que ele dá. Então, morda. Beleza. Hum... Aperto que não vai ajudar muito agora. Entrar ou seria uma boa, mas aí o dano que você vai causar você vai só curar os caras aí pra aproveitar com isso. Vou usar o escudo aqui. Se eu fosse só jogar você dentro do domo também já funcionaria. Eita, o cara tá atapanhando agora. Ah, que mara magia de água. Só esse combate aqui que defode muito. Boa, esse já foi. Vamos lá, vem cá. Acerta um carinha aqui, hein. Esse aqui, ó. O grandão. O que você tá indo, velho? Meu Deus, esse cara não tem foco nenhum. Eu subi pro seu lado pra você ajudar a matar aqui. Aê, garotinha. Isso aí, velho. Meu Deus, para de me acertar, desgraça. É... 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 Ok. Aí eu usei esse daqui. Maravilha. Esses dois que tá garantido já. Que agora eu posso fazer o seguinte. Eu solto um Global Cooling. 77... 86. Aí eu solto um Rebuke. E jogo todos eles pra longe. Toma. Muito bom, muito bom. Tá indo, velho. Tá indo. Até tudo. T BH. Χorne"... A Liza tem que rebre a água da armadura pro NPC, porque você já morreu. Aqui, agora o que a gente pode fazer? Que situação, hein? Isso aqui tá dando mágico, né? Isso aqui é só em um alvo. Tem que ser um alvo que tem armadura mágica? Aparentemente, sim. Só porque é a única coisa que dá pra fazer. Tá, vamos pular a louse pra cá pro escudo. Aqui, vem pra cá. Mordidinha. E pula no domo. Pra ganhar armadura. Tem que ter pra prender o NPC aqui se der, né? Mas ele tá do lado de fora. Acho que ele vai morrer pro fogo daqui a pouco. Continuar andando assim. E... quase. Caraca, eu já tô nessa volta pra dar um tapa e matou o cara. Boa! Pera, mas dessa vez você me matou, né? Eu já aprecio muito da sua parte. Você tem que jogar isso daqui mesmo. Por que você tá tomando dano? Acho que é o Daze em Bolt que o cara soltou. Você já tá em choque aí, né bichinho? Então... Atordoado. E... Esse aqui não vai ajudar em nada. Esse aqui é dano de terra. Dano de terra você toma, na verdade, né? Por que eu tô tentando soltar mais dinheiro em você? Eu só seguro na explosão, mas eu dou mais dano que a explosão. Aqui... Aqui... Só tá Reistim Ninja aqui, né? Tá de folga aí nesse combate por hora. Dá armadura aqui pra luz, que aparentemente a gente não sabe como é que funciona a skill aqui de ganhar a escuta. E... Vamos aproveitar e tirar esse necro por favor da galera aí, vai. Eita... Pessoal da minha senhora. Eita, o meu. O meu. Pronto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que agora ele morre Nossa, não vai conseguir curar ele Ainda bem Óleo primordial, morreu Boa! Tinha Lightning e Skill de Source Dessa classe aí Eu lembro Não dá um oi lá pro fogo primordial Agora que as coisas estão um pouco mais calmas Tem moto não vai pegar em todo mundo Tem até aqui Aí dá pra acertar as adagas Não morreu ainda Vamos cegar ele então Já tem três fogos primordial embaixo Um na direita E acho que é isso Quer dizer, fogo primordial não, é fogo normal O fogo primordial morreu todos agora Se begin O que é isso? É isso Não é isso Não é isso Eu vou tentar Espera que não dá pra ir pra lá, pra te prender aqui, amigo. Hummm... Ai! Ai! Skill mais AP, fingir de morto. Terremoto... Terremoto... Esse daqui quando joga no chão ele explode, não compensa. Hummm... 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 Só faço o torneio... Hummm... 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 Boa! Boa! Dar haste no Fane ali agora Fraco e cajadado Vai se matar no ultimo momento ai NPC Por favor, só falta um bicho Você pode pular pra cá de novo, senão vou ter que dar muita volta pra gente com você Se não for pedir muito O que daqui da pra acertar ele? Como era de se imaginar não Como era de se imaginar não Tem uma armadura mágica ainda Por enquanto eu só vou curar ele Mas eu vou tirar a armadura que eu fiz Nunca duvidei amigos DEPRIMA 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 Eu posso não ter a skill de lava que a outra tem Mas eu tenho as minhas Ok Ele pausa um minuto e a ameaça Fade da sua cara No seu caminho aqui Você... Você viu minha família, por chance? Meu irmão, meus cousins Meu irmão Meu irmão Meu irmão Dizer que você não sabe nada sobre o destino da sua família Gwydion exhala lentamente Eu tenho que ir Eles estão em perigo Se ainda estão vivos Os caixões passam Eu salvei você Mas eles não falaram para eu te buscar então Meu Deus, o cara vai se matar no necrofogo gente Meu Deus, o cara vai se matar no necrofogo Ele vai muito se matar velho Meu chapéu amigo O que você está fazendo? Caralho, o cara é bom hein Por essa eu não esperava Vamos lá falar com a galera Vamos lá falar com a galera Os monstros, todos eles Oh meu Deus, eu me desculpe, muito desculpe Eu... Estou feliz que eu ainda tenho pessoas que eu posso chamar a família Mas eu sei que nós não podemos ficar aqui Os magistrados Eles vão voltar Eles sempre fazem Senhor Parabéns Oh, e pegue isso Você vai fazer melhor uso disso do que eu nunca pudesse Ele responde com um desculpe Afinal de aqui Afinal de Driftwood Afinal de Arx Afinal de tudo isso Eu ia perguntar a Hanag Mas parece que ela me desesperou Desesperou minha família Eu não tenho ideia de onde ela iria desaparecer Talvez é o melhor Eu não sei Mas eu sei onde ela está Cadê a opção de eu falar? E toma seus primeiros passos Para uma nova vida Eu sei onde ela está Meu Deus Obrigado por 7 Estou feliz de ver você também Mas... Henrik Gid Olhe para mim Nós podemos ser fortes de novo Nós temos que ser Não tem como eu falar para ele Eu não sei onde a outra está O que aconteceu com a missão dela? Olha só Eu não tenho a missão Capturo hostil Identificar o assassino Na cova encontramos um cadáver. Era uma mercadora assassinada por alguém que ele conhecia. Nem sei que missão que é essa. É tanta missão. Sei lá, deve ter concluído a missão. Acho que a missão era salvar ele. Tá feita de certa forma. O que eu me lembre, eu parei aqui na última vez que eu joguei. Eu entrei nessa caverna aqui, aí eu salvei num boss que eu fiquei preso no loop de morte, e eu não consegui fazer nada. É aqui, né? É aqui, né? É aqui que é aqui. Quase a certeza que é aqui. É aqui mesmo. Já falei que é aqui? É aqui. Tá, mas eu não vou vir aqui agora não. É, tem o teleporte pra checar qualquer coisa. Quero voltar lá e falar com a Hanagi, né? Que ela vai falar pra ela. Agora que eu salvei o cara, ele me falou, ó, vou embora, foda-se. Freira Espectral. Ah, perguntar sobre esse lugar. Imaginar como ela morreu. Tá bom. Então, tá bom. Mal sabia que o cara tá morto e o que sobrou doido tá dentro de mim. Eu sou um herói, eu estou orgulhosa. Que notícias de Gwydian Rintz? Você o encontrou? Estou orgulhosa de ouvir. Você tem meus graças. Eu vou voltar para o Império, quando os majestras deram seu ardor. Por agora, eu vou escutar aqui. Deve ser mais seguro. Ela te dá um sorriso jovem. É divertido. E pode ser o hotel. Ela pode bem ser... Ela não ia me ensinar o negócio. Qual a opção? Que você ia me ensinar o negócio? Perguntar se ela realmente criou a bomba de Bromo Mortal, como Zanissima afirma. Minha glória de glória. E o milstone ao redor da minha cabeça. Sim, eu fiz a bomba. Eu servo Luciano o melhor que eu puder. Eu lhe dava o que ele pediu. Eu lhe fazeria de novo? Não. Eu não. Eu lhe dou uma dívida. Ae. Achei que tinha esquecido a dívida do agiota aqui. Eu já ia ficar puta. Fala para nós aí. O que você vai me ensinar? Ela abriu suas mãos e entre elas abriu um portal. Um livro derra-se. Ela se enche e lhe entrega a você. Eu lhe pedo de amigas. Você não ia me ensinar a source, minha filha. O que é isso que você está me dando, velho? Você quer para abrir um portal. Eu não sei se eu quero abrir um portal. Eu sou um dos outros que pode, então. Vamos ver como é que é essa bagarada aí. OP. OP. O bagulho é OP. Apenas isso. Isso aqui é para andar no mapa, amigo. O céu é o limite. Tá, você eu falei. Encontraram a tabuleta da rompedora de juramento. Essa é aquela caverna que eu tinha entregado. Mano, se identificaram assassino, velho. Onde que está isso? Será que eu encontrei a caravana lá? Que eu achei a mercadoria do cara. Que tinha uma saída de coagem para pegar a mercadoria que ele tinha perdido. Aí, nessa, eu encontrei a teira de sangue. Que, se eu não me engano, era por aqui. Se eu não estou enganado. Vou dar uma fuçada aqui. O espírito de um homem jovem está antes de você. From his aura, you can tell that he was a sorcerer. You are a sorcerer, fleeing the Magisters in Driftwood. Hungry, you come upon a pair of honeybears. The bears do not attack. So, you try to steal their honey. And, ouch! You were stung to death by bees. O cara morreu para as abelhas, mano. Huge, hideous, void-woken bears. Ah, tá. Ok, tá explicado agora. Procure as abelhas. Essas ainda podem estar por perto. O dor de sangue consuma-te. As abelhas atingam-te. E os anebears também. Os anebears sobrevivem, mas são tainados. Você morre em agulha. As abelhas morrem como as abelhas devem fazer, após se não se acalharam suas amas. Os anebears comem as abelhas. Mano... Você se chama, não é? Sal... Não coma as abelhas, ursinhos... Sal, meu amor... Ficou! Não vou pegar não, mas não comem as abelhas não, mano... Pro bem de vocês... Ah, então... É foda de muita missão ao mesmo tempo aí... E as missões do Divinity não tem marcação no mapa, velho... Tipo, elas tem, mas não tem ao mesmo tempo, tá ligado? A missão ia dar aquele NPC ali, viu? Olha o que tem que fazer, amigo! Boa sorte! Aí é foda! Aqui onde está aquele esqueleto... Aqui onde está aquele monte de monho... Aqui onde está aquele monte de monho... Outro trol... Inclusive, eu tinha achado um negócio aqui, né? A trilha não era aqui? Que ela vinha até aqui embaixo? A trilha começava aqui e vinha pra cá, acho que é essa... A trilha começava aqui e vinha pra cá, acho que é essa... Ah, vamos lá falar com esse trol, né, velho... Ah, vamos lá falar com esse trol, né, velho... Ele toma muito dano de fogo... Ele toma muito dano de fogo... Porém, ele bate também muito, né, gente? Boa tarde, senhor! Boa tarde, senhor! E veja uma olhada sobre o que aconteceu com o último traspasador! Vá, pideão! Essa é a minha ponta... E eu não sofro fãs nela! O enorme, unicamente red trol looms sobre você com os braços clenchados por mim. Sua expressão é perigosa, mas você pode ver o mais pequeno e ver o mais pequeno em seus olhos inteligentes. Não me ouviu a primeira vez, parrot! Ahn... Deslocar o peso de um pé para o outro e se desculpar para o inconveniente. Quer dizer que você ouviu muito bem, não tolera idiota, se você não é idiota. Ele riria com um grito e magnânimo. Cada peda de fogo pontuado parece que te atender individualmente. Nós vamos ver. Você quer cruzar a minha ponta? Ele riria suas mãos lindas juntas com o Cleo. Claro, claro! Um cruzar de ponta regular regular que vem logo! E eu não quero ouvir nenhum brilhante pequeno brilhante brilhante sobre isso, também. Eu acho que você está elevado, cuckoo! perguntar se pode fazer alguma coisa para diminuir o preço. Seu olhos largos com grintos e um rio profundo brilhante todo o frame. Hahahaha! Hahahaha! Há uma coisa! A competição! Pegue a minha competição e eu poderia pular o usual fio! um pequeno magpie chamado Mog ele não está apto para ser guardado. Ele passou a outra carreira e ele é muito caro eu não posso competir com seus preços ridículos. preços Isso é um pequeno não compromisso. Mas eu vou pegar o que eu posso conseguir aqui. Grog põe uma raiva na ponte com um chão. Ele então trabalha um inordinado de tempo que ele quer que você cuidem. Agora por momento você vai voltar. sem pagamento sem passagem. Vocês ouviram ele né gente. Sem pagamento sem passagem. Então peraí. Olha o foco. Ele não tem a visão lá para baixo. não 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 que que isso amigo deixa só botar a parada ali. Pua. Peraí. Tem um pixel aqui que deve dar para colocar lá. Tem que ter. Infelizmente meu portal não quer ajudar velho. Se eu vim por aqui. e. Por que eu não estou querendo passar aqui. Passa aí. Passa aí meu. Para de frescura cara. Brincadeira viu bicho. pode passar agora tá. não tem mais planta não velho. Meu Deus o cara não quer passar velho. Meu Deus o cara não quer passar velho. Não tem mais poe. Não tem mais. Eu vou jogar aqui não. Vou tacar isso na pedra, foda-se. Agora quando eu passar o fogo vocês estão de boa. Eu atravessei a ponte, tem algo que você tem a dizer sobre isso. Então, aí o sangue... Acho que tem que falar com o espírito do cara, por isso que não deu concluída. Fala aí, Lian. Rato? Onde está você escondendo, garoto? Onde está você escondendo? O espírito percebe seu corpo eviscerado, cacado em fogo e lancado com magoas, e deixa sair uma espina curta. Pertoresse que ele é mentor de Garvan, o que foi morto pelas criaturas do vazio. O Voidwalkan? O Voidwalkan não comia da minha fita. O Voidwalkan não me torturou, ele foi ele! Meu garoto! Meu Garvan! Eu nem lembro quem é Garvan Eu quero sua cabeça em minhas mãos Eu quero sua cabeça no fogo Apenas com os ovos Peguei-me, peguei-me A cabeça do cachorro, Garvan Perguntei o que aconteceu entre os dois Para ele acabar morto Especiou a carne verde, como um ovo Suas mãos eram maiores do que ele tinha O cara não queria, mas não sabia Nunca tinha feito o negócio A mesma coisa que ele tinha feito para mim Rato, pão Pão Sentir pena da alma atormentada e eu se oferecer Para ajudar o Samengar Sente o seu coração, peguei-o seco Peguei-o morto, pegue a cabeça Pegue a cabeça Estamos aí com uma sede por cabeças No Divinity O cara da taverna Taverna fica Aqui, né? E você é o Garvan, certo? É o próprio Alexander the Innocent O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou me desculpado Agora que o meu caro caro Houve me voltado. Muito, muito desculpado Ah, meu pobre mentor Desculpado 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 Eu te desculpado Desculpado Aqui, ele vai culpar as criaturas do vazio por assassinato que ele mesmo cometeu? Ele olha-te com o seu cabelo Com o cabelo Com o cabelo O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Bom dia Bom dia Hummm 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 Como é que eu vou puxar ele pra... Pra matá-lo, velho Como é que eu vou puxar ele pra... Pra matá-lo, velho Talvez para você O que é um pequeno Amber? Meu garoto Niles é o favorito Ele é um paciente no Ordem Divino Com a matéria E onde você ouviu isso? Aquele desculpado elfo Que está luteando fora do meu estabelecimento Desde que ele foi direito de retirar da sua paciente Se eu fosse você Eu não daria nada para os ramblinhos Desculpado Nós só temos o Amber Ale, eu tenho medo Não pode arrepender as patatas por alcoóol Se você gostar de algo que vai ficar em seus rios Se você gostar de levar em Lovriga E comprar uma bola de raça Eu queria um guisado... Envenenado O cara que está vendendo com 9.800 de dinheiro É pouco O cara que está vendendo com 9.800 de dinheiro É pouco O Espírito do Domestika Harry O Espírito do Domestika Harry O Espírito de uma Mestre Apenas no seu lado transluído Os dedos que foram fechados Minha roda Onde está minha roda? Onde está minha roda? O Espírito pivota o seu dedo Apenas no seu lado Apenas no seu lado Eu deveria estar mais cuidadosa Ela atingiu na minha roda E eu não podia me defender Dizem que você sabe que o Messis tem desaparecido Perguntar se ela é um deles O Espírito olha você com o mais pequeno Apenas no seu lado Eu ainda estava vivo Quando ela começou a cortar os pedidos Ela queria me sentir Tudo Tudo O Espírito enclinou sua cabeça Apenas no seu lado Apenas no seu lado O Espírito põe sua pergunta E parece que se senta Oh Em muitos lugares Eu sinto o meu corpo Em 100 moradores Comentos Calma Alguém Para estar com os agasalhos Se você pode entrar ali Sem fazer um agasal O ensino O ensino conhece-o com um pequeno Um gesto suave Dizendo os ombogos Por favor, tinta Você não deveria voltar aqui. Não está seguro. Chegada, cozinhar líquidos, temperos curtos. Não desestimem os perigos aqui. Agora, por favor, eu tenho que insistir. Você deveria falar com a Lovric, se você quiser comida. Sim, eu tenho que insistir em você sair da minha cozinha. Isso não significa que eu não quero falar sobre isso. Um goste. Pedale suas casas de crianças em outro lugar. Eu tenho trabalho para fazer. Eu encontrei algo. O que você tem a dizer sobre isso aqui, senhora? Essa coisa... É a corda da majestade. E tem a sangue. Por favor, eu tenho que insistir em você sair da minha cozinha. Não é seguro para você perguntar sobre a minha cozinha. Você está pedindo muito, velho. Falou, Yufi. Boa noite, valeu pela presença aí. Segura o anel que você encontrou, aquele que ela tirou dos mestres mortos. Ela pega o anel e glacia em você, como uma roda da roda observando a sua próxima ameaça. Você deveria ter perdido por isso. Ahn... Eu não quero ser governado. Se a palavra se espalha sobre o que eu fiz, as majestades irão por mim em um instante. Eu não esperava te confiar. É um risco louco. Mas algo me diz que você não vai me betrayar. Não me provar, mas... Ou você vai me negar. Agora, vá. Eu aconselho você curtamente. Lembre o que eu te disse. Betre a minha confiança e você vai pagar. Justo como aqueles majestades fizeram. A mesma coisa que antes. O espírito permanece fechado em uma trance. A reina. Ela estava aqui. No meu dedo. Valiant warrior. Valiant warrior. Só porque ela me ameaçou. Se eu quero ajudar ela, eu vou falar para o cara. Quer falar para o amigo. Pode ir lá pegar. Melwenho. Eu preciso para a minha confiança. A reina da majestade está ligada. Tô nem aí para ela. Ele tem que ajudar e foi uma vaca. Ele te sentiu. O que? Bem... O que você está esperando? Diga-me! A cozinha da taverna está protegendo o desaparecimento dos mestres. Você acha que um diabo... coca... poderia vestir as majestades deste garrison? Como? Que prova você tem? Esta é a minha investigação. Eu não vou ter as luzes de você me dizendo como fazer isso. Traga-me uma revista. Você não quer dizer um saco de ouro. Agora, vá! O coca riu para você. Lembre do que eu te disse. Entre a minha confiança. E você vai ficar. Como aqueles majestades fizeram. Elson, minha incoel é fria e me ajuda. Não vou gastar tempo, incoel. E você acha que um diabo, coca, poderia vestir as majestades deste garrison? Não vou gastar tempo, incoel. Você acha que uma coca poderia vestir o ex-marrison da taverna? Não vou gastar tempo, incoel. O que é isso? O Magistre corta o reino de um palco e lhe olhe. Isto... Isto é um convidado de condutas. Eu apresento-o ao Magistre Haric mesmo. Ela era a segunda a ser levada. Ele chudra e abruptamente vira ao seu subordinado. Bellwether, vá para a Taverna Black Ball e questione aquele coque. Vê se há alguma verdade nisso. E você, se eu encontro que isto seja algum tipo de trigo, Veja, haverá consequências. Agora, vá! Uau, tem um cara divertido. O Byron e eu... Achei a gente para ficar. Veja onde eu os posso ver, Elf. Estou arrestando-o por causa de murder. O Magistre corta uma bunda do que parece ser de murder dentro do peixe. Isso ignita. Ela vira e olha-te frio. Você! Eu confia em você e você me matou. Eu já saí por uma luta. Eu não saí por um segundo. Eu sabia que ia sobrar para mim no final das contas. Você está muito abaixo do meu level agora, minha senhora. Ah, você vai se esconder. O que você acha mesmo? As notas de cozinha. Espera. Há algo errado com isso. Será que ela vai me ensinar a fazer um guisado que mata? Receita manjada por alimentos, é isso? Mestre Virgil, 97kg, bom aspecto. Mestre Herrick, 63kg, muito mais. Mestre Branche, 85kg, figura doente. Mestre Stanley, 81kg, carne dura. Próximos, Mestre Carl, Mestre Fedor e Mestre Carver. Ok. Sinistro. Eu só queria fazer uma receita que eu pudesse matar o cara ali na mesa. Sem chamar a atenção. Mas eu acho que não tem como. E sinto que se eu bater nele, vai todo mundo me bater. Mestre. Tô sentindo isso. Tô sentindo isso. Mestre Barwin para olhar para a sua cabeça, estrangeiro. Ela ainda não reportou. Mas, se ela descobrir que você está mentindo, ela vai ter medo de pagar. Você é certeza de que foi ela? Eu não permito qualquer dúvida. Eu não deixo minha reputação ser tarnizada por um trabalho que deixou não terminado. Isso é um risco constante para todos que servem com a Magistra. Eu não vou me desculpar por fazer meu trabalho. Agora, esse negócio está terminando. Aqui. Sua recompensa. Ele lhe entrega uma peça de ouro, antes, absentemente, levantando sua mão para você sair. Espera até que a Headquarters seja o meu sucesso. Talvez eu seja promovido. Eu tenho nada a fazer com meus amigos. Por Alexandra, a Innocent. A Innocent. A Innocent. A Innocent. A Innocent. A Innocent. Ah, olá meu amigo. Certamente. A última receita da Headquarters, revelação. A Innocent. A Innocent. A Innocent. A Innocent. A Innocent. A Innocent O weiterhin嘗ir o Titre. Depois, começando a borrar a gente em boca. OÔ é abraço! NOO! 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 Algo não está certo. Eu preciso... ir... mover. Eu não me sinto tão bem. Meu estômago. Por favor, Lucien, me abrime! Curso-te! Vá! Vá! O que estava naquele stew que você me deu? Eu sinto, se eu puder... Ah! Se eu não... Ah! Poder... Eu não tenho... Ah! Energia para isso! Você quer saber a verdade? O velho era um fraude! Sempre apontando que ele tinha um fantástico incrível saído de algum lugar... Mas você sabe o que eu encontrei quando eu gostei dele? Nada! Seu intestino te atrapalha com um grande desculpe. Você tinha que me empurrar, não é? Seu intestino te atrapalha com um grande desculpe. Isso vai ser desculpe. Agora sim... Não adianta nada, gente. Por algum motivo, a cidade inteira... Ah, sim. Talvez se eu matar ele... Fale. Vamos ver. Até o momento, está todo mundo me odiando. Não. Ah, beleza. O importante era só... Batendo aí, tem um volta normal depois. Por que... Minha cabeça doce. Occupied! Oh! Unholy hell! Eu... Eu... Eu sinto como eu estou bem? Isso é o que eu tenho... O sanguíneo contaminado! O sanguíneo contaminado! O sanguíneo contaminado! Isso é o que eu tenho que fazer... Um pouco... Ou... Um peito, num algum de nós... O sanguíneo de maco deveria ter sido... Eu não tenho nada! Eu tenho nada! Eu sou o sanguíneo contaminado! É, quando você pede... Clemência aos deuses no banheiro... É porque a coisa realmente deve estar sinistra. Que situação Se tá ruim pra você ainda Imagina pra ela Ok Agora tem que falar com o rapaz E é por aqui E é por aqui E é por aqui E é por aqui Onde ele está? Onde ele está? Só tem a cabeça Mas já que aprendi dele, está morto. Morto! O rock está pegando! Os búzardes usam ele para uma latrina! Sua cabeça! Eu quero olhar para os seus olhos! Meu garoto está morto! Meu garoto está morto! O rosto! Ele pega a cabeça de Garvan. Ele pega a cabeça em suas mãos e olha-se em seus olhos sem vida. Ele tendentemente esclarece a cabeça de Garvan, e um sorriso deslizando os seus olhos. Muitos garros você por todo o tempo, meu querido garoto. Você! Pegue essa mapa de sua mão. Eu tenho um pouco de algo para você. Garvan pegou quase tudo de mim, mas não quase o suficiente. Eu vou mostrar onde olhar. Eu sinto o pulo da sala. É o meu tempo, ao final. Deus! Eu espero que eu encontre meu garoto novamente. Talvez eu vou olhar ele no olho. Quando eu pegar sua cabeça de ele novamente e novamente. Ok. Dá esse ampliador aí, sei lá, não vou usar esse ainda. Agora... Missão concluída. Depois de muita luta. E aqui é onde está o negócio que ele marcou para mim, né? Passar da ponte. Deixa eu falar com o troll aqui da missão, velho. Porque ficar evitando esse troll o tempo inteiro é muito ruim, velho. E aí? E aí? E aí? E aí? É o dia melhor para um pequeno sorrador através de árvores dela em sua tomba. Nenhum óbvio que eu tenho que deixar esse spoiler. Ah, antes de eu fazer qualquer coisa, deixa eu salvar aqui. Dizeria que você conheceu outro troll recentemente. Um tal de Grog. Não é um ambiente de negócio saudável simplesmente maravilhoso? Grog e esse bridge patético me dão apenas o pequeno chão de competição que eu preciso para melhorar meu serviço. E aumentar meus preços. Marge batta seus olhos em você. Você não pode dizer se ele é sério ou não. Oh, apenas o melhor. Apenas os braços, realmente. Eu fiz mais dinheiro hoje do que no último mês, combinado. Obrigado a um grupo de magistrados que estavam em tanta velocidade que eles não tinham tempo para se arrumar. Algum sorcerer que flambeu a Ilhania. E ela também pagou uma velha peda. Glória, que maravilhoso dia. Você se gravar para começar a ponte. Wow, não tão rápido. Eu tento ser bom com isso e tudo isso. Mas essa bridge é o negócio do Marge. Ok. Desde que é tão bom dia, eu posso deixar você passar um desconto. Se você me entretene com contas de batalha valente, vazio de abertura. Se você me entretene com contas de batalha valente. Se você me entretene com contas de batalha valente, eu posso deixar você passar um desconto. Se você me entretene com contas de batalha valente. Se você me entretene com contas de batalha valente. E se você me entretene com contas de batalha valente. Se você me entretene com contas de batalha valente. Você tem que ser seu próprio boss em sua vida. O cara não só tem a melhor ponte, como ele cobra mais barato. Como recusar o serviço desse cara. Deste belo espécime de Troll. Eu pergunto o que o Krok está chegando esses dias. Muita coisa para vender, meu Deus. Está só para segurar o peso por enquanto. Como que eu faço fraqueza, amigo? Venenos, muito dano de veneno. Eu até pensei em bater nele, mas eu fiquei com dó. Depois de ver que ele é só um humilde trabalhador. Sem menos ser um humilde dinheirinho. Fiquei com pena. Ah, por que? O cara é uma honesta ali, amigo. Meu Deus. Eu já estava indo reto pegar o baú ali. Felizinho da vida. E os cara tem dois mil de vida aqui. Os azul. Dois mil de armadura mágica. Definitivamente eu não consigo matar esse cara aqui agora não. Deve ter um encontro aqui para baixo que eu vou ter o que fazer agora. Apesar que estou aqui também, vou ver as magias de gelo se posso pegar mais alguma. Vem dar umas coisas que eu estou com muita coisa para vender. Avalanche. Aparecida de gelo Erupção de gelo Blizzards Vá pegar uma opção de gelo Aurora Essa aqui é só isso que eu queria Que esse gobe mortal? 3... O alvoers mortos instantaneamente Se tiver abaixo de 20% de vitalidade Um pouco forte Cadê o NPC que vem de skill de água aqui? Cadê você? Medioterapia... não Ice vence Não Water Sprout parece bacana E o Release the Crackton é muito legal, mas... Não é só invocador A melhor e mais... É só invocador Mas só invocador Não só invocador Shield, Frozen ou Hipotermia? Né Pega essa onda aqui E qual é que é dessas magias aí Tempo de admissão Gas, ou pode vender porque eu estou usando só a parada do... Do Fane O de Fênix, deixa aí guardadinho Essa bagagem vai explodir No momento que eu estiver menos esperando Com certeza Foi isso que ela disse, inclusive É... Eu já tenho a granada que cura Antes de outra Tá Desse daqui é isso Pode vender essas bagaça tudo aqui E... Show Frenzy Strike Toda vez que você usa o Frenzy Strike, você tem uma versão aprimorada desse skill que aumenta dando 5% o número de golpes em 1 Será interessante Por que eu peguei uma caixa de madeira Então tá Deixa eu ir no espelho ali rápido Liberar uns slots pra essa magia Deixa eu ir no espelho ali rápido Preciso de... Dois slots Dois slots Dois né Três na verdade Três na verdade 1 2 2 3 Ok Não liberou nada aqui Acho que não, porque a última era o Wild Hunt A última vez também Parece que eu não olhei de vampiro, né Se aparecer alguma coisa nova aqui Blood Seagull Não achei tão legal essa classe de vampiro Esperava mais Talvez fica legal se eu fosse fazer um vampiro De cast, né Agora o vampiro tanque Não achei que ficou tão legal, não Quer ser combo com necromancia também, fica legal Tá, é... Da praia, que é pra sair de... Da ilha, né Dá pra eu tentar vir aqui, ver o que tem do outro lado Ah, deixa eu fazer o encontro que eu falei lá Que eu ia fazer Que é pra cá É onde tinha um monte daqueles insetos lá também Ele era bem por aqui, velho Aqui Vamos ver se dá agora Armadura, né Armadura não tem nada mais Comparado com o que a gente tem agora De dano no caso Porque armadura realmente eu não tenho nem fudei Poderia criar um portal pra chegar lá no meio de todo mundo Só pela... Pela brincadeira Vamos ver se isso aqui daria certo O que aconteceu aqui Foi um massacre Veio só metade do povo Ah não, veio todo mundo Oba, eu vou jogar rápido É essencial pra fazer o que eu quero Ok Ok Então essa daqui Tem que chegar um pouco mais perto Pra dar bom Talvez tipo aqui Eu quero que você Vem aqui e pegue uma tigela É, não é muito, mas tá bom É, não é muito, mas tá bom Ok Ok Aqui vamos soltar Esse daqui A hora de cegueira E a armadura E a armadura pra você Aqui solta esse Aí vem pra cá Aí vem pra cá Pancada nesse daqui E aí vem pra cá É, não é muito, mas tá bom É, não é muito, mas tá bom O que é isso? E aí Haja maldição Enche sua vida ai Fane Ok Joga um Global Cooling primeiro E ai para finalizar sente a pressão neném todo mundo Hummm Mas ele esta quase morrendo né Hummm Ta... Vamos vir Até aqui Ou usando o Magic Rush A Magic Rush não vai da para ir muito longe Então vem até aqui O príncipe vai de base Até chegar o turno da lousa ele morre Eu acho Se bem que não Os dois optaram voar ao invés de bater Não Acho que da para salvar ele Nossa... No detalhe Não ta... Com o negocio la né Então toma aqui Toma bem isso aqui A granadinha de cura aqui O que é isso? 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 E agora pra limpar todo esse fogo que o príncipe vermelho tacou no chão, nada mais justo que a gente tacar água em tudo Ah, mas esse aqui é pequeno, acho que era gigante Eu fiquei triste, quero ver esse redemoinho aqui, embora não vai dar muito pra fazer nada, mas quero ver como é que ele é Ok, bacana o efeito, gostei, gostei Redemoinho o cogumelo dentro Vem até aqui Mais um passinho E será que o príncipe vai morrer agora? Ixi, como o cara morrer ficou necrofogo, bem provável O necrofogo quebrou a gente Tchau 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 O que é isso? Um vaso... Achei que era aquele vaso de alma lá Se tem que ter um 15, com certeza vai para trás essa armadura Desce o Fane, acho que ele está com preguiça de descer a parada Parece que ele é morto vivo e está com medo de tocar em veneno Ok, aquele ali realmente não dá Daí a estrutura elfa Falta fazer essa caverna dos poços negros aqui Acho que eu vou falar para o rapaz me levar para a ilha ali de cima Vamos ver como é que é a parada Tem uma vida com a loucaça aqui do... Não vai deixar o passado nem fudendo Esse bicho é muito forte, não sei como é que eu vou matar ele Era só o outro me ajudar aqui Quem tem lava e quem a gente matava esses dois Vamos por baixo E tem algum especial que foi lá para baixo É bom né Breno, já chega inteirado na história da Zazel já para você jogar a parada Passa para cá Passa para cá Vamos ver com a ele aqui agora Caramba Eu acho muito legal se você pegar a broma mortal Eu acho muito legal se eu vou pegar o aquele lápis Eu acho muito legal se eu fizer da broma mortal Eu quero que é mortal né Eu quero que é mortal né Que pena que é mortal né Comitê que a velha máxima disse que o barquinho não deve ser pago até a feita a viagem Mas isso não faz sentido. Pense nisso. Você não paga o ferro até que ele te acesse no outro lado, por medo de que ele te matasse no meio-estream. Pegue seu corpo e pague-te no ar, meu amigo. Se o murder fosse na minha mente, eu poderia fazer o trabalho de você. Tá certo. Dizem que você vai pegar o preço. Caraca, a gente chegou no coma né Por favor, venha de novo. Eu não menti. Eu só pedi que você me confie. O erro é o seu. Eu poderia ter gastado um pouco menos tempo em cirurgia da mistura, mas eu gostaria de oferecer valor para dinheiro. Exigirá um reembolso. Sem reembolso. Mas se você não está feliz com a sua viagem, eu vou felizmente te levar para onde você começou. Por consideração de uma desigualdade, claro. Por favor. Só tem maldito né Eu vou levar seu barco. 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 O barco é meu. Ele responde só para mim. E você vai levar o meu corpo morto, meu amigo. Meu... Tá bom. Após o dano de Vaynerg vai curar ele. Após o dano de Vaynerg vai curar ele. Fogo né. Tá. Agora você tem um pouquinho de resistência. Mas eu vou soltar esse daqui porque você dá burro para a gente. Ainda mais esquiva. Eu vou soltar esse daqui. Armadura altíssima para todo mundo. Não tenho um pouquinho de resistência. Não tenho quero mais orar. Não tenho nada. Tá só passando vergonha aqui o rapaz O barco não tem como de propulsão Sem pôles ou rolox, sem pôles, sem pôles, e isso não parece como o tipo de pôr que você gostaria de sair sem uma Tem um demônio ali, Lirmi, o maldito Então eu vou explorar esse lugar se der tempo amanhã, dependendo de quanto tempo demorar a sessão Vamos ver Já deu minha hora Lugarzinho parece muito acolhedor Tchau 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 Tchau